Olá, meus queridos alunos, como estão? Todos bem? Nossa última videoaula, isso mesmo, última videoaula, ela chegou, não é? E é claro que vocês não estão me vendo, mas eu estou com a luluzinha aí, para vocês olharem um pouquinho para ela. Meu rosto ainda está inchado, tá? Por isso que eu não estou aparecendo aí. Mas eu a encontrei, para que vocês pudessem olhar para ela também e lembrarem de mim, espero que lembrem. Então, nessa nossa última videoaula, vocês estarão verificando a ficha de leitura, né? Do livro para didático de vocês, o Dom Casmurro, de Machado de Assis, tá? Algumas pessoas compraram um livro de HQ, que tem também, né? Do Ivan Jaffe, ótimo. Quem não comprou HQ, não tem problema nenhum, pode mandar a ficha de leitura mesmo assim, tá? Façam com bastante atenção essa ficha de leitura, que é muito importante para finalizarmos aqui o nosso ano, né? E olha só, a saudade já está batendo, não é mesmo, pessoal? Já estão finalizando o nono ano, Ensino Fundamental 2 e indo para o Ensino Médio. Eu desejo tudo de mais maravilhoso para vocês, que vocês realmente possam colocar em prática tudo aquilo que nós fizemos o possível, para que vocês aprendessem de verdade, compreendessem, porque a aprendizagem foi muito importante nesse momento tão diferente, né? E difícil, e vocês passaram de uma forma tão honrosa, tão bela. Fico muito feliz por vocês, e nunca esqueçam que nós estamos aqui, por vocês também, tá? Então, façam a ficha de leitura com bastante atenção e enviem para mim. E não esqueçam que amanhã nós teremos o nosso plantão, isso mesmo, estaremos juntos no nosso último plantão. Aguardo vocês lá para nos despedirmos de uma maneira mais próxima, tudo bem? Então, mandem a ficha de leitura e até amanhã. Beijo no coração de vocês!